E aí pessoal, saímos do posto fiscal aqui, estamos passando aqui na divisa do estado do Alagoas com a Bahia ou daqui para lá da Bahia com o Alagoas, vamos passar aqui sobre o rio São Francisco Bom dia pessoal, bom dia saudar aqui, vou achar para todo mundo acompanhando já no final da manhã Bom dia pessoal, estamos aqui na pousada Calanto ainda, hoje dia 9 Desde os dias 7, você vai perguntar, poxa, tirou férias? Não, tirou férias cara O que aconteceu? Houve uma divergência na cobrança dos impostos, a empresa recolheu os impostos certinho Mas o estado do Pernambuco, o Cefaz, achou que devia cobrar mais Aí até acertar todas essas coisas aí, levou 3 dias Estava conversando com o meu amigo Carlinho, ele até pegou e falou, cara, fiquei 5 dias aí Aí... Aí a gente... mas foi bom, porque encontrei aqui o Beto Brasil, encontrei aqui o Alan, que é daqui da cidade Ele viu o caminhão, veio, né? A gente ficou batendo um papão gostoso aí, tá bom? Aí no vídeo aí vocês vão ver aí O que é, o que eu fiquei fazendo aqui, né? Eu entrei no hotel, cheguei e saí do hotel, achando que ia desenrolar rápido no primeiro dia Mas no final da tarde voltei para cá, entendeu? Porque ficar no posto fiscal lá não tem condições Um monte de gente falou que ali é um lugar perigoso, né? O meu amigo Reginaldo também, eu comentei com ele Que fiquei enroscado lá no posto fiscal E ele perguntou, ó cara, cuidado aí e tal Que aí é um lugar meio estranho Então... Assiste o vídeo aí que vocês vão ver Olha lá, pessoal Esse meu vinho Tá ali Tem estacionamento, mas aí cruza um fio baixo ali, ó Eu não quis arriscar Eu não quis arriscar Olha o cara falando, ó, ó, cacegada Tem guarda aqui e tal Instalações são simples, mas suficiente Todos equipados com ar-condicionado aqui, ó Né? Agora enquanto O... Desenrola aí O... O que tá acontecendo lá na receita Lá que eu não sei o que tá acontecendo, né? Na divisa ali no posto fiscal Assim que eles liberarem Vamos lá pra garanhuns Continuar nossas entregas Tá bom? Enquanto isso, nós vamos aqui, ó Editando vídeo aqui pra vocês aí Tem um vídeo aí por dia Na sequência Tá bom? Aí, ó, pessoal Sai numa covezinha Com alho Com azeite Com arrozinho na panela de pressão E vai sair ali um bifinho De contra-fileba Pra nós, é Aí, galera Bora almoçar? Bifinho já picadinho Com a vizinha no alho Com o arrozinho fresquinho da hora Quer melhor que isso? Bom, pessoal Estamos aqui, ó Na posadinha alcalante Estou voltando de novo pra ela, né? Não desenrolou O estado do Pernambuco Quer cobrar O imposto de novo Da mercadoria Né? Com o imposto todo recolhido certinho E aí, chegou aqui Olha que eu parei o caminhão aqui Chegou aqui um inscrito no canal O Alan Aí, veio aqui pra Pra bater um papo com a gente aí E é, mano Tá gostando do conteúdo do canal? Tá, tá legal Gosto sempre Tá acompanhando os últimos vídeos agora? Não, os últimos vídeos eu não acompanhei Porque eu tô enroscado com a faculdade Aí, deu pra acompanhar Eu comecei a fazer agora Um vídeo de dez minutos só, entendeu? E aí, dá pra acompanhar, assim, ó Mas aí, eu vou acompanhar Começou anteontem A minha saída pro Nordeste Tá com dez dias de delay Entendeu? Tem vídeo até pro dia 13 Já no gatilho Todo dia, nove e meia da noite Ele sobe Aí, depois, você se inscreve lá Você vai aparecer lá Na hora Então, tá bom Tamo junto aí Legal demais o canal Acompanha aí Acho demais o agralizinho aí Trocadinho Acho show É interessante demais Eu achei apaixonado Você trabalha com o que? Rapaz, ultimamente Eu tô trabalhando com meu pai Na padaria É Mas eu trabalhava com a van É Aí eu saí do ramo escolar Do município O foco de atraso Essas coisinhas assim Aí a gente Prefere se ausentar É melhor Melhor que passar raiva Com certeza Porque trabalhou O dinheiro tem que vir na mão E trabalhar pra prefeitura Pro lugar Não é aqui não Os caras Tem amigo meu Que tem transportador E presta serviço pra prefeitura Faz aqui pra receber 60 dias É Torcer pra não dar nenhum BO ainda É Eu passei 120 dias Pra receber Alan, o que fala pra galera do canal aí? Galera, se inscreve aí O canal é show É top Vamos acompanhar E essa série aí Eu ainda não acompanhei Vou começar a partir de hoje Você tá nela Você tá nela, viu Que hoje Esse aqui provavelmente vai no ar no dia 14 Tá bom Dia do meu aniversário É quem quiser mandar presente pra mim Eu agradeço Abraço É pessoal Deus prepara umas coisas aí É Ainda não entende, né? Olha lá Aqui não dá pra vocês lê Já tá escuro Tá vendo aquele FH lá Olha lá Olha lá Colece aquela menina lá E aquele cara ali, ó Beto Brasil! Beto Brasil!